O Instituto do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, o Ibeca, é uma clínica especializada em autismo e transtornos de aprendizagem. Recentemente, mudou de endereço. Agora está localizado na Rua Professora Esmeralda da Silva Tanásio, com o objetivo de oferecer estrutura diferenciada de atendimento. Esse espaço aqui em específico está passando por uma reforma e vai ter um destino bem especial. A clínica foi contemplada com recursos do Instituto Alcoa para a criação de uma sala sensorial no valor de R$ 154 mil. Perfeitamente. Então, esse ano é o terceiro investimento que estamos fazendo aqui em Andradas. Então, investimos na APAI, investimos agora na doação da ambulância, mas também investimos no Instituto de Bem-Estar da Criança e do Adolescente, o Ibeca. Então, a gente investiu numa sala sensorial no Ibeca, que vai ajudar o desenvolvimento dessas crianças, o neurodesenvolvimento das crianças do Ibeca, que atende não só Andradas, mas todas as cidades da região. Então, fizemos um investimento importante para trazer inovação, para trazer tecnologia para esse Instituto e para as crianças da cidade, que vão se tornar crianças diferentes nesse futuro. O Instituto abriu a inscrição para envio dos projetos, nós participamos e fomos contemplados. Essa sala, ela chama Snows Lusen, que é uma sala holandesa. Essa terapia, ela foi aberta em 1970, nos Países Baixos da Europa, e onde a Holanda começou, teve os primeiros indícios, as primeiras terapias. E nós estamos trazendo para o Ibeca. A Alcoa, ela visa cuidar das pessoas, e cuidar tanto dos funcionários, quanto da comunidade, como das nossas crianças. Então, o desenvolvimento das crianças é muito importante para a nossa empresa também. Crianças que, a gente investindo nessa comunidade, um dia, elas podem, quem sabe, trabalhar conosco na nossa empresa. O projeto, contemplado com recursos do Instituto Alcoa, foi realizado pela neuropsicopedagoga e especialista, Juliana Vicentim. A sala sensorial é um ambiente especialmente projetado para estimular os sentidos de uma pessoa de maneira controlada. No caso de pessoas com transtornos do espectro autista, por exemplo, pode ajudar a reduzir a sobrecarga sensorial, ou a melhorar a percepção do ambiente. A expectativa é que o projeto esteja ativo, em breve. E era um sonho, desde o início, essa sala, porque é uma sala multissensorial. É uma sala que eu posso trabalhar com a criança, onde eu vou desenvolver toda a dificuldade sensorial, vou desenvolver toda a parte de equilíbrio, toda a parte de estímulos. E é uma sala muito completa. E, através do Instituto Alcoa, onde nós fomos contemplados, nós conseguimos essa sala aqui para o Ibeca. Então, no prazo de 30 dias, no máximo, nós vamos estar inaugurando essa sala. Essa sala, ela tem os critérios para ser montada. Nós já estamos fazendo toda a reforma necessária. E todos os terapeutas do Ibeca passarão para um curso de certificação de terapeuta Snowsluxlem, que não é qualquer um que pode trabalhar nessa sala. Então, todos os nossos terapeutas estão sendo capacitados. Bom, essa sala, como ela é multissensorial, ela vai propiciar, ela vai auxiliar, ela vai ajudar o desenvolvimento da criança. Onde toda mudança de comportamento, ela tem que ser generalizada. Se não for, a criança não adquire. Então, essa sala, ela vai fazer com que a criança mude, consiga ter esse equilíbrio sensorial e que ela consiga passar essa mudança de comportamento para outros ambientes. Nós chamamos de topografia. Como qualquer criança com transtorno do neurodesenvolvimento, eles têm esse comprometimento sensorial muito grande. E essa sala vai propiciar essa melhora para eles. Não só para o autista, mas para qualquer criança que for elaborar um trabalho dentro dessa sala. É uma grande conquista. Graças a Deus, era um sonho desde quando eu abri o Ibeca. Nós conseguimos, através da Alcoa, onde, quando eu recebi o resultado, eu fiquei muito feliz, porque as minhas crianças, tanto as crianças pequenas, como as crianças do convênio com a prefeitura, como as crianças do convênio do Estado, como os adultos que eu tenho também, todos poderão fazer essa terapia Snusluslem.